Fala pessoal, sou o Shake, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar, para o nosso EAD Shake Trades. É só entrar aí no site, na descrição do vídeo, para ter acesso ao nosso EAD e acompanhar com a gente todos os dias aí nossos projetinhos aí, então um projetinho de fazer pelo menos R$350 por dia. O mês passado aí eu mostrei alguns detalhes aí operacionais e a meta aí de pelo menos um dinheiro do EAD por dia, só que agora a gente vai operar ali R$350, tá? É pouco, mas para quem nunca ganhou dinheiro é uma chance de estar vendo como faz e aprender a fazer um pouquinho de dinheiro aí no mercado. É interessante a gente ver, aprender, entender alguma coisinha para depois administrar aquilo ali e buscar nossos ganhos. Infelizmente, muitas pessoas estão iludidas aí no mercado querendo fazer dinheiro com R$20, R$30, isso aí você não vai ter nem margem para começar a mexer o mercado, toma cuidado. Pode ser que você consiga, né? Uma hora ou outra, mas aí você se vicia e aí quando vem o erro e aí você fica repetindo os erros e aí acaba que não dá muito legal. E você nunca vai ser consistente. Então a gente conversa com as pessoas sempre e as pessoas teimam a fazer as coisas de forma equivocada e errada. Então a gente vai abrir aí a oportunidade do Shake Day. O Shake Day é o seguinte, eu vou abrir um treinamento esse mês, é um treinamento totalmente diferente, como extremamente objetivo, não é o três scalper, né? É um treinamento objetivo, uma estratégia diferenciada, onde você vai ter tudo para entrar, estopar, alavancar, entrar de novo, entrar leve, entrar pesado, eu vou deixar tudo bem determinado e quem tiver oportunidade de fazer esse treinamento, conseguir entrar em uma das vagas, vai ser vaga limitada, vai fazer e vai ter oportunidade de começar a ganhar dinheiro e fechar um mês positivo. É um treinamento que visa o mês inteiro, né? Você entender o mês inteiro, o que você tem que fazer e aí você vai gerenciar sua conta, começar a aprender como que vai de fato fazer os resultados que a gente tem assim diariamente. Então há anos e anos trabalhando para chegar em várias estratégias e agora eu percebo assim que as pessoas não conseguem manter muita consistência porque começa a misturar muita coisa, vem muita coisa, fazer muita coisa de qualquer jeito, então eu vou determinar bastante coisa nesse treinamento para você conseguir fazer. Vai ser diferente, inclusive o preço vai ser diferente, tudo vai ser menor, aí eu vou fazer um negócio para beneficiar muita gente, eu estou no EAD, muita gente mesmo, está vindo de tudo que é lugar aí, perdida, perdeu muito dinheiro, então vou fazer vocês mudarem de fato aí a vida de vocês no treino, tá? Então aguardem, para o meio do mês a gente vai soltar esse treinamento, só que antes, para mostrar para vocês que dá para fazer o dinheiro e tudo mais, a gente vai fazer o Shake Day. E o Shake Day, quem conseguir também se inscrever, são poucas vagas, lembrando que tem que ser limitado porque é limitado as vagas do treinamento, eu vou fazer vocês tirarem o dinheiro do mercado para pagar o treinamento, quem quiser participar e quem estiver disponível aí a fazer. Então, vai estar disponível ali no Stories ou lá no Telegram, tenta entrar lá no grupo do Telegram onde é o Shake Day, o grupo do Shake Day, e aguardo informações para você, a hora que, para ser legal para todo mundo, deixar todo mundo chegar, e a gente solta ali para quem conseguir se inscrever, conseguir participar desse Shake Day. Vai ser bem legal. Shake Week, né? Por quê? Porque ali, dependendo das inscrições que você vai fazer, eu vou mandar e-mail para vocês, eu pensei em um dia, mas eu posso fazer um dia, dois, três, e de repente eu vou fazer até mais, tá? Se eu perceber que eu estou gostando, eu estiver gostando da situação, estou vendo que vocês estão ganhando dinheiro, estou vendo que vocês estão entendendo tudo, estou vendo que vocês estão se beneficiando disso, eu posso fazer até mais tempo para quem conseguir se inscrever e fazer vocês fazerem grana mesmo de tudo certinho. Se vocês estiverem fazendo tudo bonitinho, eu vou ajudar vocês, tá? Ajudar vocês a fechar isso aí, se der bem, inclusive fazer mais grana, tá bom? Então, vamos aqui ao nosso dia aqui. Nosso dia começou aqui meio lateralizando aqui, né? Acho que foi nesse topo aqui, né? Ele foi buscar o topo de uma vez, né? Acho que estava aqui, ó. Ele deu uma porrada de uma vez na compra aqui, já voltou com tudo. É onde ele ficou na dúvida aqui, rompeu fundos, demorou, tá? Demorou, ele tentou romper aqui, não foi, a gente já entrou vendido, né? A gente esperou esse ponto, inclusive eu marquei aqui, ó, a situação, a partir desse ponto aqui a gente ia pegar a venda, a gente pegou essa porrada aqui, ó, pegou essa porrada de venda aqui, fez uma meta aqui, fez a abertura aí de volta, ganhou dinheiro, tá? E depois aguardou o seguinte, preço trabalhar aqui, novamente rompimento e pegou todo o alvo, tá? Esse rompimento foi bem forte. Aí o preço voltou, lateralizou, e aí a gente, toda vez que ele voltava aqui, era a venda, e a gente tinha um alvo. A gente queria, na verdade, buscar um alvo até um pouco mais abaixo aqui, tá? O preço chegou aqui, rompeu a linha de tendência e voltou, chegou na metade, no fundo, né? Testou aqui, ó, sempre ele, quando ele baixa nessas regiões de suporte aqui, entra muita compra aqui, né? E aí o preço segurou aqui, tá? Fez o gatilho aqui, a gente, tanto você pode comprar logo na sequência, tá arriscando tomar o stop, não no fundo, né? Que é uma forma de você operar, ou esperar ele fazer aqui um fundo maior aqui, você tentar comprar aqui, assumir o stop e tentar pegar esse trade de compra aqui, embora com o preço. Na hora que rompeu a linha de tendência, se errar pra fora do preço, ganha a grana aí. Pra amanhã, o que a gente tem aí pra amanhã? Amanhã é o seguinte, pessoal, o mercado, se ele não romper esse fundo aqui, ó, ele pode testar aqui, vir buscar essa região aqui, inclusive, vir buscar esses topos aqui, né? Pode trabalhar dessa forma, inclusive, passar aqui embora, tá? Pode fazer isso, tá? É uma das possibilidades, né? Trabalhar um pouquinho aqui, trabalhar aqui, aí ele vai e fica aqui onde ele encontra uma resistência forte. Pra isso, ele precisa romper a tendência neste ponto aqui, tá? Se ele não romper a tendência nesse ponto e não confirmar o rompimento, a gente vai continuar, né, no teste aqui, continuar nessa queda aqui, buscando essa região aqui, tá? Ou perdeu o fundo, vamos com ele, ele pode lateralizar nessa região, perdeu esse fundo, vamos com ele no nosso alvo, tá? Ou ele vai de uma vez, ou ele vai de uma vez aqui, tá? Ou ele rompe a tendência e volta mais uma vez testar esse ponto. Simples assim, tranquilo, essas as possibilidades que a gente tem pra amanhã. Lembrando que o mercado tá num fundo de consolidação, numa queda, tá? Numa queda de pullback e ele tem um alvo ainda pra baixo aqui, tá? Lembrando que ele tem um alvinho aqui pra baixo aqui, ó, no 119 e alguma coisa aqui pra cima, tá? Que é um alvo forte nosso. Então, ele pode sim, tá? Fazer um, dar uma puxada aqui ainda aqui, e vinha cair bem forte aqui, fazer um movimento típico desse aqui, ó. Aí ele testa, testa mais uma vez esse topo, tá? Mas eu vou puxadinho aqui e faz esse movimento amanhã. Tá bom, pessoal? Vamos ficar atentos a isso aí. Rompeu esse ponto aqui, a gente já fica atento, ele volta lá no topo e acaba com a graça da galera. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar aqui, pessoal, ele começou bem interessante, né? Ele ficou indeciso. Aqui a gente fez uma compra nele, fiz uma parcial nessa região aqui, e aí a gente veio aqui e buscou um trade a mais aqui, uma porradinha a mais. A partir desse ponto aqui, ó, dessa volta aqui, ó, desse retorno aqui, a gente já começa a fazer a venda pra buscar este alvo aqui um pouquinho mais abaixo. A partir do momento que ele testa esse ponto, ele tem um alvo nosso, tá? E foi um pouquinho abaixo, ficou um ponto pra pegar nosso alvo, voltou, stop. Por quê? Ele pode buscar a compra de novo pra continuar a tendência de alta. Só que, mais uma vez, ele vem, testou, buscou nossas compras aqui nessa região. A gente tinha a opção de fazer o quê? A compra cravada aqui, ou pegar a compra de rompimento aqui ou aqui, e embora com o preço. A gente pegou compras aqui, compra aqui, e foi embora. Pegamos o alvo total aqui. Dava pra fazer um repique de venda? Até dava, era um tradezinho bem curto, né? Que eu mostrei aqui que a gente tinha um ponto de gatilho, né? Ele testou um pouquinho, voltou, testava aqui. Passou desse ponto aqui, a gente passou do 46 aqui, a gente tinha um trade do 46 ao 61. Esse trade aqui eu fiz pra galera aqui, mostrei a grana que a gente fez aqui, legal. É um trade de platino, tá? Treinamento que eu fiz de presencial. Então, a galera que tem essa estratégia, tem que executar. Tem que executar e meter dinheiro no bolso aí, tá? Tem que executar. Às vezes você esperar, a galera do platino, às vezes esperar o quê? Ele fazer uma perninha aqui, ó, e você pega o rompimento já de formação. Aí você pega esse rompimento do platino, que faz uma grana mais interessante, tá? Se você dá um tempinho, faz a formação, senta nele e já era. Aqui, pessoal, depois disso aqui, qual que era a possibilidade? Se ele voltasse e não rompesse essa região aqui, a gente podia esperar ele testar aqui e ir embora com ele, tá? Se ele rompesse o topo. Não aconteceu, ele não teve o rompimento, simplesmente ele voltou lá no 5-2-20, tá? 5-2-20, que era o ponto de compra nosso cravado, tá? Falei pra galera, pode meter compra no 5-2-20 e coloca o stop aqui no 5-2-18, aqui, ó. Botou o stop no 5-2-18 aqui, ó. Pode comprar aqui e vir com ele. Ele cravou nosso alvo lá e fez a venda. Antes disso, não tinha compra, tá? Antes disso, ou você comprava ali no rompimento pra pegar a grana, se ele voltasse aqui pra dentro do gatilho, só aqui embaixo. Então, quem fez, fez o trade inteiro legal. Pra continuar amanhã, o que que a gente tem aqui? Mercado consolidado, tá? Possibilitando o quê? Um rompimento dessa região aqui e o preço trabalhando aqui nesses pontos aqui. Inclusive, continuando a tendência de alta. Ou, ele segura nessa região aqui, ó. Ele volta, dá uma testada aqui. Trabalha bastante aqui, consolida legal. Se ele romper aqui, ó. Ele começar a romper forte aqui. Ele segura um pouquinho aqui, né? Se ele chegar nessa região, ele pode trabalhar aqui e voltar, romper alta, tá? E continuar alta se ele passar desse ponto. A gente tem uns alvos fortes. Se ele não romper esse ponto aqui, esse ponto aqui, essas regiões aqui, a gente pode fazer o quê aqui? O preço pode começar, ou desse ponto aqui, começar a fazer vendas, pra buscar essa região. Ou segurar mais uma vez aqui, voltar nesses pontos. Aí, depois ele cair, tá? Passando desse ponto aqui, a gente pode ter até um movimento até um pouco mais interessante que pra baixo. Até próximo dessa região aqui, ó. Tá? Como tá de lado, consolidado. Só que aqui ainda com uma... Querendo buscar uma alta, né? Ele pode ser que ele busque uma alta. A gente vai seguir de acordo com o que o preço tá mandando, hein, tá? Não vamos... Não vamos escolher muita coisa aqui, muito trade, não. A gente faz o que dá todo dia, tá? Então, ele pode vir aqui testar essa linha de tendência, te dar uma venda aqui nessa região. Só que você tem que tomar cuidado que ele pode ir testar um pouco a mais aqui. Passar de uma vez e ficar consolidado nessa região pra depois cair. Tá? Se ele passar desse ponto, tchau pra você. O preço vai continuar essa tendência de alta aqui. Beleza? Fica atento a isso aí. Tá? Perdeu esse fundo, já sabe. A gente tem endereço aqui embaixo. Valeu, pessoal! Só espera ele dar uma sinalização pra você vender legal. Ou, se ele não romper a tendência, vai com ele e segue a tendência e ganha grana aí. É isso aí, pessoal. Tamo com vocês amanhã no EAD. Vamos fazer dinheiro amanhã. Fazer o mesmo dinheiro de sempre. Todos os dias, tá? Vou mostrar pra vocês aí como a gente pode, talvez, operar uma abertura e ganhar dinheiro aí nessa abertura. Arriscando um pouco, tá? Então, vai ser o exemplo que eu vou dar pra vocês amanhã. Com a mão leve, com a mão de boa. Pra gente fazer nossas metinhas todos os dias. Obrigado aí por estar assistindo os vídeos. Obrigado pelos likes. Obrigado por compartilhar. Galera de afiliados, obrigado por estar compartilhando. E vocês também se beneficiando disso aí. Tá ganhando a grana de vocês. Vocês sempre apoiaram o canal. Sempre falaram pros outros da gente aí. Então, agora, tendo essa chance aí de estar ganhando grana. Se quiser ser afiliado, é só entrar lá no Instagram, arroba ShakeTraderPro. E você consegue lá pegar o seu link de afiliado. É só chegar, qualquer pessoa consegue. Vou pegar seu link aí. Espalhou, você tá ganhando dinheiro junto. Beleza? Tamo junto. Espero ajudar sempre a vocês fazerem margem. Fazerem a grana aí de viver, de ajeitar a vida de vocês. De conseguir operar, de conseguir estudar. E nesse Shake Day, isso também eu espero fazer muito mais pra vocês. Esse treinamento vai ser um treinamento muito legal. Espero que quem tiver a oportunidade de fazer, aproveite bastante aí que vai ser muito bom, cara. Vou me dedicar bastante pra vocês virarem a chave bem rápido. Tamo junto, pessoal. Abraço e até a próxima. Valeu. Bom curso pra vocês. Mais uma vez, obrigado pro Shake. Um excelente curso pra vocês e muito sucesso. Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo. Um abraço pra vocês e bom final de curso. Valeu. Aplausos Aplausos Obrigada.